Música Ué, posso fazer? Ah, eu não posso ser visto aqui? Não lembro. Opa, o que é isso aqui? O que eu fiz? Eu... Eu apertei o botão? Cara, sei lá. Apertei? Sei. Ah, tem uns bagulho flutufodo isso aqui. Ah, a gente tava sem energia o elevador, né? Ué. Continua sem energia. O que eu faço nessa giromba? Cara, às vezes meu cérebro é muito incompetente, eu acho. Como quebra essa giromba desse elevador, mano? Meu Deus, meu braço ficou duro. Voltou. Aqui não tem como apertar, né? Quando eu abro, teoricamente já tô apertando. Tá, mas... Cara, não é possível. Ah, bugou o meu jogo. Eu juro, eu posso provar. Ah, não é possível. Não é possível, mano. Não é possível isso. Onde tá as pinturas? Devia estar outra coisa. Deloading. Tá. Viu como bugou meu jogo? É foda, mano. Jogos velhos. Eu não sei se é o jogo em si que tá bugando. Ué. Calma. Tá, agora não tem nenhuma pintura. Esquisito. Agora não tem pintura. Ah, agora tá as coisas. Agora não tá flutuando, tá? Ah. Ué, calma. Eu não consigo pegar. É. Tá, explodiu o fusível. Agora eu vi. Ah. Nossa, tinha dado um super bug. Ah, mano. Eu não consigo pegar isso. Nossa, peguei. Cubos vazios. Substituí. Agora o elevador funciona, eu acho. Nossa, cara. Que pintura. Surgiu umas pinturas do nada no meu jogo. G ou B? G. G. Tá, calmou. Vou salvar o jogo. Esse lugar aqui é do Plus Pet, essa missão? Essa missão não existia no jogo no base? Caralho, tem uma região inteira que os caras restauraram, mano. Cara não, né? Um cara. O nome dele é Wes. Sei lá. Sei lá quantas pessoas trabalham nesse pé. Wesley? Ah, eu esqueci completamente o que eu tenho que fazer aqui, mano. Isso que é foda. É o Wesker? Valeram! Meu Deus. Um caderno. Lee, alguém mandou acender o computador. Atrás com Z da despensa. Para Awaken. Tá, se eu tivesse um... Ah, mano. Quer saber? Tô preguiço. Tô esperando esse cara andar, mano. Cartão da biblioteca. Esse cartão dá acesso aos computadores da Biblioteca Pública de Los Angeles, tá? Ah, e como que eu faço isso? É agradável. Ué, eu tô na biblioteca. Como é que eu uso os computadores? Não tô na biblioteca? Biblioteca. Biblioteca Pública. Foda-se. Perdi. Acho que eu fiz merda, que o cara me viu. Não era pra ele ver ninguém, mano. É, já era. Ah, é aqui o PC. Vou dar longe. Ah, mano. É que eu fui correndo porque... Eu fui burro, na verdade. Eu queria usar o comando nele, tá ligado? Só que eu esqueço que o estilo desse jogo é meio esquisito. Se você tá de pé, os caras te veem muito rápido, mano. Tem que tá 100% agachado, mano. Se você tiver de pé, os caras te veem de muito longe. Ó, agora não me vê. Desmaio ele. Leio isso daqui. E vou pra biblioteca. Calma que tem um gato... Não é aqui a biblioteca. Meu Deus, ele vai me ver, né? Quanto tempo que... Ele me viu. Ai, inferno! Cara, eu sou precoce, mano. Desculpa. Admiro sua paciência pra esse tipo de jogo. Entendi. Por quê? Victor Braples, 46. Obrigado, viu, mano? Obrigadão. Agora eu vou salvar. Pronto. Não vou cometer o mesmo erro cinco vezes. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido, rápido. Vai. Vai. Pronto. Acabou. Pronto. Salvar de novo, né? Ó, agachar o cara não me vê. Eu posso estar na frente dele, velho. Pronto. É esse PC, né? Que eu tenho que usar. Usar o cartão. Senha? Awaken? Abrir? Chave exposta. É. Chave? É. O computador destravou o interruptor escondido na sala ao lado. Ah. Ah, é pra ter um interruptor escondido aqui. Ah, se eu fosse um interruptor escondido, eu estaria aqui, ó. Ué. E aí? Mudou os quadros? Apertei o botão. Não apertei? Cara, eu não entendi. Foi nada, mano. Parece abrir uma entrada secreta perto. Eu apertei? Eu apertei? Mas não abriu a entrada secreta. Gente, não abriu a entrada secreta, eu juro. Será que é lá fora? Onde que eu abriu a entrada secreta? O que é que tem aqui que eu não lembro? Ah, incrivelmente nada. Poxa, o cara me viu? Vou dizer que é cego só pelo script. Mentira, que eu votei tudo. Não vou mentir que nem eu tinha visto. É óbvio, ninguém viu, cara. Ninguém tinha visto. Eles mentem. Eles acham bonito ser feito. Ah, calma. Primeiro é o botão, né? Pô, podia fazer pelo menos um barulho de parede secreta, né? Pra Next Stage ouvir, né? Next Stage é meio competente. Porra. Olha o que rola aqui embaixo dessa bíblia, ó. Foda-se. Cara, eu quero fazer um teste. Qual arma que dá mais dano, afinal? Essa, né? Meu Deus, tô tonto. Eita porra! Tá. Tá bom. Que? Nem de nada. Por que você fica falando inventário cheio? Eu conheço, você estava no Ferro Velho em Santa Mônica Conheço? Oxi, o item foi largado Olha esse cu de apito do cara Vamos lá Vou puxar meu sniper, quero ver quem me segura Para ele Tropa, tropa, é capa Toma Toma Caralho, esse sniper dá muito dano, velho Caralho Você parou o ritual do Sabaz e também salvou o contato de Becker Ah, terminou a missão Tem item no chão? Cadê? Mano, o que você fica falando que eu estou com inventário cheio? Qual que é o inventário que está cheio? Esse? Ou de arma? Não sei que inventário está cheio O item que o lobisomem dropou Lassombra, quer dizer Mas aqui é uma Mac 10, eu já tenho Eu não posso pegar outra igual Tem algum item que eu deixei aqui? Meu Deus, tem Ficou no cozinho do mundo Eu não vi que tinha um cozinho no mundo aqui Tem uma espada, velho Ah, eu vou dropar essa marreta Não, joga fora a marreta Foda-se Ah, porra Peguei um espadão Deixa eu ver quanto de dano dá essa porra 24 Ah, igual esse daqui Só que tem menos alcance Pô, essa espada aqui é da hora, deve dar mais dano que Pô, vou botar aqui a espada Nossa, é rápido, hein? Tem mais algum item que ficou aqui nesse co de mundo? Não Ah, agora é embora, né? Fiz tudo Ah, calma Qual que é o terceiro lugar que o cara me mandou? Ah, é Lembrei Bom, eu acho que falta só essa missão pra eu fazer, hein? Ah, é a do Warrens, né? Do Warrens é rapidinho, que é lá embaixo A gente já vai pra Hollywood A gente já faz essas duas Falta duas sides Pra eu fazer todas E daí vai faltar a da fita Mas eu não sei onde pega essa fita, então Aí é foda Vou salvar, né, chat? Nesse jogo tem como vender arma? Tem Alan, hoje às duas da manhã vai ter chuva de meteoros Vai ver Não, sou de São Paulo, irmão Olha pro céu, não vejo nem a lua Acho que eu vou ver chuva de meteoro, mano É mentira A lua dá pra ver, mano A lua às vezes tá bem da hora, inclusive Não era aqui que os caras não podiam me ver Será que os caras podiam me ver, mano? Agora que eu paro pra pensar É a outra que os caras não podem me ver Vai! Caralho, os caras botaram um bichinho pra me sacanear aqui, velho Vai! É uma B? Ah, nossa, tem que mirar lá pra baixo pra ir pro B Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar Se bem que o brilho dela nem se compara ao seu Toma a bolsa, tá só pelo frenese Irmão Não existe frenese nesse vampirão aqui, velho Mano, calma Eu tenho amnésia Onde que eu tô? É Mano, eu tava hipnotizado Eu nem vi o que eu fiz Eu não tô brincando Eu não sei o que aconteceu nos últimos 5 minutos Eu não sei o que aconteceu Nessa live Nossa, você vai vir aqui, querida Logo você Que delícia Vem aqui Caralho Nossa, ela dá muito sangue, mano Olha Não, me viram Ah, então vai ser também Toma Pô, tô com duas violação da máscara É muito zoado? Vale download só pra não violar a máscara? Pô, não vi que o cara ia vir aqui e encher o saco Tô com duas violação da máscara, mano Na terceira é game over? Nada, é 5 o que precisa, mano Mas dá pra recuperar Viola mais que vem os caçadores Sério? Quanto mais você viola os cara vem caçador? Tá no final já? Isso foi uma afirmação ou uma dúvida? Ah, eu não vou download não, mano Eu acho que a vida a gente vive com as nossas consequências, tá ligado? Não tem graça, né? Rolou de quando é um caso muito atípico Pô, fiz merda Vou ter que viver com a merda que eu fiz Eu vou pra Hollywood, meu príncipe Tá, vamos lá Aqui é um dos lugares que eu tenho que ir Dá pra entrar por aqui? Não, dá Aqui eu não posso ser visto Meu Deus, velho Esse cara, se eu chupar ele, ele fica hipnotizado, chat? A ponto de eu poder Ir embora e Ai meu Deus, tá trancado aqui, mano Onde é que eu vou pegar a chave pra abrir essa porta, mano? Tá ali o PC que eu preciso ir Onde é que eu vou achar o cartão, mano? O cara falou que eu não posso ser visto Tá Ah Ah, operation Opa, operations Senha Ah, eu não lembro da senha aqui Eu vou hackear, foda-se Ah, eu nem sabia Abrir Pronto, os trancos é a porta Nice Eu tô supondo que foi essa porta que eu destranquei, mano Ah, foi essa mesmo Sofre Tem a senha? Caralho Isso de quanto? Oito Ah, calma Eu preciso saber qual que é a senha Eu não lembro Ele não falou a senha? É operations? Pela porra da senha, irmão Bang Bangerhead Shrek 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 Net Eu ia ver errado Shrek Net Nice Sou impressionado Agora cai afora Ele enviarei um e-mail Ó, eu quero ver esse cofre aqui, mano Cara, o foda é que o auspícios não vai aumentar o suficiente, né, meu bagulho De oito, mano Eu tenho, quanto? Sete Ó, mas eu posso Fazer isso Dá, agora vai pra oito Turbo Lover Nossa, agora melhorou muito esse skill, hein Brinquedo de puxar Ué Pra que que eu peguei o brinquedo de puxar? Nossa, agora eu enxergo os caras de bem mais longe, mano Salvo o jogo, aumento o raciocínio, descobre a senha e carrega o jogo de novo Não, aí é sujeira Aí é sujeira Eu dou load em casos atípicos Eu não faço sujeira, mano Aí é sujeira Nossa, são três caras que tinha aqui, mano Nossa, agora tá muito bom, hein, mano Esse skill, que isso Nossa, agora esse skill tá muito boa, velho Ai, se entramos e saímos Tá, agora falta ir no cemitério, né Vamos lá, é aqui, né, o cemitério Eu acho que é pra cá ou é pro outro lado É pro outro lado, pra falar a verdade, o cemitério Ah, não, é aqui mesmo Ah, é na VV também, esqueci de ir na VV Ah, o cemitério tá aberto agora Tá porra nenhuma Cara, o jogo é muito bom, velho Nossa, muito bom, muito bom mesmo Muito bom, eu tô achando, velho Porra, muito legal, velho Nossa, nota 3,5 pelo menos 7,4 Vai ter que ir lá na cripta Vale um remake desse game? Merecia pra caralho, mano Nossa Cara, RPG é bom, mano Tá lançando uns RPG tão meia bomba Sem querer citar nomes, é claro De RPGs que lançaram recentemente Muito famosos Que falaram muito bem E depois foi uma merda Com todo respeito, é claro Né, sem querer citar nomes Que Baldur's Gate 3, cê tá louco? Baldur's Gate 3 é absurdo, irmão Cara, é muito bom, mano Tá maluco Ah, cê acha que minha memória é ruim? Eu lembro Não gosta de Baldur's Gate Igual mau caráter Ah, cara Tem gente que não gosta, né De jogo por turno Agora você jogar E falar que é ruim É foda Pô, o jogo é excelente Mais que excelente Eu diria Ex-e-lente Pro Ghost Reap Plus 2 Ah, o que que eu tenho que achar Aqui? Um CD pro meu mano? Ah, não posso usar Desciplo desse aqui Ah, onde é que eu vou achar O CD pro meu mano Aqui, velho Aqui é o Warren, né? O nome desse lugar? Cara, eu acho que eu já tô bem Com aqui nesse Nessa parte Nível 3 já tá ótimo Já tá me dando um Um buffzão Absurdo Deixa eu ver se agora Desbugou essa mina Não E aí, Timalia Ah, vou falar com a Timalia Vai Porque você odeia Talne Sessões Nem sei quem que é isso Bugou aqui Tá certo Então por que não a mata E fica por isso mesmo Não, aí também não, né Duvido Como você chegou aqui? Ah, olha quem é a Taune Essa mina aí atrás Deve ser muito interessante Jogar dinosferato Cara, nosferato Pelo que falaram Você só pode andar Pelos esgotos Você não pode andar em cima Senão a polícia Já te pode toda Viola a máscara Sei lá, mano Você é obrigado a andar Só pelos esgotos, mano Muito da hora, né? Porque você é um monstro, né? Você não pode andar na rua Só usar a ofuscação? Ah, tem Eles tem Eles ficam invisível? Ah, não saberam Essa daí não, mano Só vi os caras falando Que você era obrigado A usar o esgoto Ah, então você não é obrigado A ficar só no esgoto Vamos voltar para a Taune Sessions Por que não simplesmente a matamos? Não, cara Não vou matar a Taune Session Sei lá o nome dela Cara, a única missão Que essa mina me dá É de matar a Taune Sessions Eu não quero matar ela Né, pô Eu não quero Vou matar a mina, velho Tá louco Tati, onde é que fica o CD Que o cara pediu? É aqui mesmo? Cadê o cara que era para estar aqui? A seita vai lá e não mata? Cara, é verdade, né? Leach Não, onde é que está o CD Que o cara pediu, velho? Ah, não posso usar disciplina Eu esqueço Tá aqui mesmo? Lá aqui para não tomar dano Sim? Vou subir aqui Vamos ver se eu acho CD, né? É um CD? É, CD de dados Perdido Bom, se eu fosse um CD de dados Perdido Onde eu estaria? Cara, com certeza não aqui Que eu já voltei o servidor inteiro Acho que não tem nada a ver Com esse local, velho Acho que é lá para baixo, né? Não, eu voltei tudo Putz Voltei tudo Ah, vou por esse caminho agora Vai aqui, eu acho Cara, e se tiver tipo um lugar assim? Ah, dá para vir por cima Ah, achei! Mais Caralho Maravilha Ah, olha só Dá para vir por cima Pela ponte Mas que lindo Poxa, não! Aqui só tem essa ponte Ah, tá O que é CD room? É, calma Você encontrou Ah, tá Só entregar para ele o CD Tá, entrega para ele o CD Eu vou aceitar a quest de matar a mina Mas Eu vou chegar na mina e falar Querida Pinica da cidade Que o bagulho está louco para o seu lado, mano Vou matar a mina gratuitamente Eu não tenho essa índole, né? Vou salvar o jogo Não tenho essa índole Errei o caminho É para cá Ah, ela quer arruinar o nome dela Ela não quer matar Talvez eu possa ajudar Ah, é a mina que mora naquele apartamento lá E eu lembro que a gente tinha Eu li o e-mail do guarda Falando que ela era famosa Acho que é, né? Cleopatra? O que eu ganho com isso? Ah Ah não, é outro lugar Ah, achei que era a mina que morava naquele outro apartamento, mano Ah, beleza Bom, pegamos mais uma missão Ah Tamo indo bem, tamo indo bem, mano Tem algum comando para ver os modos que ele está usando o Vampire? Cara, eu só estou usando o Unofficial Patch Que é basicamente o que você precisa para jogar esse jogo Até onde eu sei, mano Tem outros modos, né? Mas... Esse daí é o essencial Corrige um monte de coisa Que é a tradução, né? Só Gordo geladeira 157 Rap plus 10 Caralho, velho Gordo geladeira 157 E perdi Ah E perdi Pegou a jogar Baldur's depois do patch? Não, mano Eu joguei um pouquinho depois que eu terminei ele na live Eu abri ele um dia e joguei Para fazer mais uma size Que no fim eu não consegui fazer todas as size do último ato, né? Porque eu não tive tempo E só Pois eu não joguei mais não Teve muito patch depois Falta pouco para acabar, mano Cara, que eu estou fazendo as size antes Por isso Eu acho que a gente já está bem no late game, mano Então eu estou Só finalizando as size antes Oxi Pô, aquela mina Era uma caçadora, não era? Vou precisar recuperar a minha violação da massa Deixa eu falar com a minha namorada Vou aproveitar que eu já estou aqui, né? Ela está me mandando um monte de poema Ué Ah, porra Ela está na piscina Como é que eu entro na piscina? Não, não é ela aquela Oxi, cadê ela? Cadê ela? Ela está dançando Está nada Calma, é ela ali? Ah, é ela ali Eu acho Eu não lembro da cara dela, mano Ei Ei Calma, é ela? Gente, eu não lembro da cara dela, mano Pô, é ela? Mas não dá para falar com ela, então? Ela me chamou Me chamou naquelas, né? Ah Ah, então vamos embora, né? Pô, salve O que eu preciso fazer, então? Falar com o Bertrand lá em Santa Mônica Aqui em Hollywood A gente vai na AP Já vamos na AP E na minha casa E na minha casa Ah, o AP dela é logo ali A única namorada que tem é Janete Você pode sempre ir lá fazer oba-oba Ah, é a única? E a ruiva que mora contigo? Ah Ah, ninguém pode me ver aqui, né? Descobri onde ela Oxe Por que eu não consigo andar? Oxe Ah, bugou de novo Calma, deixa eu dar load Os itens estavam tudo flutuando Ah lá, agora arrumou Prof roubado Descobridor do sarcófago De Ankaran sequestrado Descobridor? De Ankaran sequestrado De Ankaran sequestrado Avicá Assim Como um Ali É Um Em Botei uma câmera na cozinha Tomar um sanguinho aqui pra Será que ela me viu? Vou botar uma câmera aqui no banheiro Nice E agora eu preciso usar o PC dela com a senha Cleópatra Ah, são três câmeras? Pô, agora como é que eu vou escrever Cleópatra? Ah, é tudo minúsculo E que o C maiúsculo, Khan Check Três câmeras detectadas, bem feito Eu não posso esperar ver a sua pequena town em ação A suja pequena town em ação Nós estamos te monitorando daqui Deu fora em silêncio e volte pra cá, Itmalia Ele vai me ver pra caralho, chat Ah, mano, olha a chance Ah, ele não me viu Ele não me viu Isso é bug Ele viu Ele viu Ele viu Por que não chupa ele Calma, eu quero fazer um teste Ele viu muito? Lê na quest Você ferrou o plano de chantagem de Malia Ah, eles não tinham visto não, mano Ele não tinha visto não Eu queria testar se quando eu dou uma chupada Eles vêem ou não Ó, se eu der uma chupada nele aqui na maldade Vai mijar? Deixa quieto, eu não vou chupar ninguém, mano Não vou chupar ninguém Quero que se foda, mano Passou isso? Vai mijar, irmão Vai mijar Faz tua vida aí Tá ligado? Nice Entrei e saí Eu não consigo sair do apartamento Oh Ué Fugou de novo? Não consigo que o meu jogo tá tão fodido assim Bem, deixei ela em choque Não é pela janela Eu pensei nisso Mas acho que não Será que é pela janela? Não E te Malia, bebê E te Malia Você se lembra Gente, meu jogo bugou, mano E agora? Tomara esse teu cu, porra Não Vai ser também, caralho Opa Ai, acho que tem um pixel específico Calma Desirro que apareceu Ah, mas tá trancada a porta O que é agora? Oxe Não é isso? Onde você vai, cara? Você não ia mijar? Ah, você tá brincando comigo Meu Deus Agora a mina tá vindo aqui Acho que meu esgueirar tá alto Ah, agora foi Calma Calma, tem um pixel muito específico Carra Consegui É, a porta tava bugada Tinha um pixel muito específico Pra abrir, mano Vou salvar, né Caralho Vocês viram, mano? Eita, no Zé Plus 42 Ah Pronto Ó, seguinte Vou chupar esse cara, mano Eu não posso violar a máscara mais Na verdade Deixa quieto Tô muito perigoso Vou pagar um quarentena Não vou pagar quarentena não Porque eu tô sem dinheiro, mano Nossa Eu precisava que você entrasse no beco Querida Tá Voltar pra mim, né Ir pro meu AP E entregar o disco Tá bom Tá fácil Tá fácil Coisa rápida Do nada você tava rico Que eu tava Agora eu tô pobre, mano Pra você ver a vida Um dia você tá em cima Ó Eu tenho R$1.300 Eu tinha R$4.700 O gente tá passando fome É, chato Dezembro, irmão É o meio Quem que é essa mina? Quem que é essa louca? Ela é É essa Ela é Ah, então vem aqui É caçadora? Vai morrer Calma, se eu matar a mina aqui Eu perco alguma coisa? Eu não vou matar por precaução Ela é caçadora, teoricamente Eu posso matar ela, não? Eu perdi alguma coisa? Tá inventário cheio Por causa que ela dropou a tocha Caralho, mano A mina veio me caçar Porque eu tô com a Eu violei a máscara E agora todo mundo sabe Que eu sou vampirão Ô, louco Esse cemitério aqui Acho que é só pelo fato De ele ser um cemitério Me lembra O Itcheron Tem uma parte No cemitério Do Itcheron Não tem? Tem que entrar na tumba 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 Tem, não? Lógico que tem Eu joguei em live 100% Tem Acho que eu não vou lembrar, mano Pô Chicago, bré Pus 45 Flica, flica, flica Lembra do cara Que falava estranho Do pântano? Eu lembro do pântano Mas que cara Que falava estranho Do pântano? Cara, sabe o que falta Esse jogo? Um helicóptero Pra ir mais rápido Pros lugares Ficou o maior rolê, mano Andar aqui Pelo submundo Se tivesse um helicóptero Ia ser perfeito, mano Ela se Ela se matou Que isso, velho? Eu fiz a mina se matar, mano Pensando bem Guarde seu dinheiro sangrento Não, dinheiro Não tem nada a ver Pode me dar Não, guarde seu dinheiro sangrento Sim, caralho Eu perdi a humanidade Eu falei pra ela Guardar o dinheiro Eu devia ter deixado Ela receber o dinheiro Porra, perdi a humanidade E o dinheiro Mas agora já era Não posso dar load, não Ela me pediu Outra missão Onde que eu vou achar A revista Magazine E Malia não gosta de você E somente Tornar a falar contigo Se conseguir Eu também não gosto dela Ela fez eu fazer A menina lá Morrer, cara E aí, Reninha Caralho Quem apareceu Oi Ai Saudades de tu Não é foda, né Eu tô aqui todo dia, né Quem sumiu não fui eu, né E te malia, bebê E te malia Trouxe Ope Ope Bertrand Caralho Caralho, cara Conta side, né Sim, ele me deletou Do discord Eu não deletei porra nenhuma Eu nem abro discord Eu nem sei deletar Alguém do discord Mentiroso Não deletei ninguém Na moral Coisa de velho Eu nunca deletei Ninguém do discord Até porque Se eu não quero Se eu não quero Se eu quero deletar Eu nem adiciono, tá ligado Porra Por pra de Where to Need a ride Crazy frog Can't find that crazy frog Tá O que o pessoal vai fazer mesmo Vamos entregar pro Beltrão ali E depois ir no meu AP É, é isso Caralho, velho Meu jogo tá todo fodido Eu vou reiniciar Acho, mano Ah, back so soon Did you make it to the warrens And find my data cd Sim Isso é o mestre do computador Ah, ele vai me ensinar coisa de pc Não, já fiz todas as perguntas pra ele Status aumentado Qual o status que aumentou? Meu computador Uh Meu hackear foi pra oito Maravilha Pô, valeu a pena fazer essa quest, hein Tá, eu vou pro meu AP, chat Lá no meu AP Eu vou reabrir o jogo, mano Só fala que Quando você fica jogando o jogo por muito tempo Às vezes dá uns bugs loucos Melhor reiniciar o jogo O jogo é longuinho? Não é nada Vou falar com a minha namorada Vou pedir pra ela mudar a aparência Eu quero ver a aparência dela Eu quero escuridão gótico Último Ok, isso é grande Frente os coedinhos em Tiana Town Chamado Kamikaze Zen Já fui Sim, eu sei que é japonês Não pergunte Eles têm um sistema de segurança industrial Informações estão vindo Uma vez que você entrar Acha a sala do servidor e ativa com o hub Mais uma coisa Eles têm um cofre Onde eles mantêm softwares e etc Você precisa arrombar isso e levar o dinheiro Desvios da pista Esse aqui pode ser sujo Isso é seu traseiro A chave pra porta da frente Está na sua caixa de correio Nosso homem infiltrado Põe o arquivo chamado Hooligan Um dos terminais de escritório É um vírus Acha e o executivo Isso vai desligar a energia Me permitirá passar Da primeira porta De segurança real Eu nunca consegui uma foto Sequer desse santuário interno Então uma vez que você Passar pela primeira porta Você estará por sua conta Tá Excelente A conta falou que você Interrompeu o ritual De iniciação Sabá Agora não podendo Organizar mais nada lá Tá bom Então a última Cartão de acesso Agora pronto Fiz tudo né Agora falta A última rede E daí faltam essas duas Daqui que eu não sei Onde eu vou achar Uma cópia dessa revista E muito menos Onde eu vou achar O filme do hotel Ah é Eu falei que eu ia reiniciar Eu esqueci Vou reiniciar mano Só por precar o foda-se né Tu não pegou O apartamento dos tremer Sei lá mano Sei nem o que que é isso Pronto Joãozinho Bréplus3 Muito obrigado Takezoaf Bréplus Takezoaf Bréplus1 Não sei porque eu me inscrevi Nem eu mano Meu jogo travou já Faltou você comprar Todas as roupinhas Cara roupinha é caro mano Era pra você ter um apartamento No Skylines Ué eu fiz todas as sides Como é que eu ganho uma pela Acho que aqui eu tô bem mano Eu não vou gastar mais aqui Acho que aqui já tá ajudando Bastante no meu stealth Já tá bem grande a aura Nossa se bem que o próximo Vira uma enorme área Em vez de grande Se eu botar aqui Não dá Tem que juntar mais os pontos Você consegue esse AP Se você faz a missão do barco Sem matar ninguém Eu não fiz Calma Do Dana Do Dane Eu matei alguém Eu não matei ninguém Onde que eu ia Eu esqueci Eu tenho amnésia Meu Deus Sem ser visto Ah sem ser visto Eu fui visto Ah é porque no fim Eu liguei o foda-se E saí correndo Eu não sabia que ganhava um AP Porra aí é foda No fim No fim da missão Eu liguei o foda-se E saí correndo mano É aqui o Zen Não acho que é ali Ali Tu é Tremere Não pega essa casa Tu tem que falar Com o cara de vermelho Do Kahn Tremere E você ganha um AP Exclusivo do Kahn Cara, entendi nada Mas Tá Tá vindo o guarda aqui Já tô de olho, irmão Poxa, o cara me ouviu Ó Ah, ele ficou azulzinho Ele tá esperto Quando ele tá azulzinho Volta ficar verdinho Meu príncipe Ficou, ficou, ficou Ah, eu vou fazer um teste Chat E meu teste é o seguinte O pai se guarda na maldade Esse é meu teste Não ganha casa de Tremere Porque ele não tem Confiança em você O suficiente Ele quem? Ah, ele me viu Nossa Nem fudei Ah, mano Teu cu que falhou Todas as tentativas De chupar o cara Ah, foda-se Pegar um item raro aqui Pulseira WWJD Portanto Não é a pulseira Na verdade Não tem ideia O que poderia ser Preciso de oito De pesquisar Caralho Eu dou uma levantada E o cara já me ouve Eu só levantei Meu Deus Meu Deus O cara bugou Ele não vai sair daqui nunca mais Tá brincando comigo Meu Deus Ele vai sair sim Ah, fiquei puto agora Dá licença Dança aí, tio Tô com sem paciência hoje Ih, ficou com exclamação Como se ele tivesse me visto Calma, ele me viu Não Não viu nada Qual que é a senha Desse negócio mesmo Não tem senha É Hooligan Hooligan Cara, eu tenho 10 minutos Agora Irmão, sem maldade Eu vou te chupar Bem gostoso Vai lá Ei, eu perdi a maldita senha de acesso Pra entrar na sala do servidor Você pode mandar de novo Ah, se eu E eu vou matá-lo já à noite No Slaughter No Slaughter Grudge Codemuffin Tanta besteira Como se eu nunca tivesse usado Ultracanhão Fale sobre isso No seu menino Nã-nã-nã Depois que eu Resticulater Cara, não entendi porra nenhuma Caralho Cara, eu fico com 10 em hackear agora Hackei qualquer lugar Cara, não gostei dessa missão não Vou chupar esse cara, mano Dança gatinho Dança Dança Maldição Sim, você idiota Quantas vezes teria que enviar O código é 4567 Some números E consiga seu QI A única maneira de você Me matar é usando O maldito ultracanhão Ah, foi aquele que a gente viu 4567? Cara, eu só queria poder desmaiar os guardas nesse jogo Potterloo Maldito bicho, você é tão feio Talvez uma secretária gorda fospa em sua cara Que isso, cara? Vista do jogo, buck bitch Pessoal Cara, agora eu tô hackers Manifesto 1 Ah, como eu sofri Os palhaços insensíveis e analfabetos Que me cercam Para uma lembrança constante Do triste estado desse país Ah, foda-se, mano Quero ler o que que eu... Porra do diário do cara Meu Deus, chat Eu tenho tempo Pá Pofre Agora eu tenho a senha Abrir Net security Nirvana Track Net Melhor você fazer o trabalho e sair fora, novato TikTok, precisa de ajuda? Se sim, acho o escritório de um sujeito chamado Rob Nesler Estou logado lá Você verá o diretório Verei o que posso fazer de lá Caso contrário, você está por conta própria Calma, eu já abri o cofre? Cadê o cofre? Ah, isso era o cofre? Bolo de dinheiro Placa de identificação Vazou? Por que que vazou? Ah, eu perdi a quest Você não conseguiu ajudar um dos Giovanni a ganhar a competição Putz Eu falhei aquela quest da Giovanna Mas é que eu achei o caixão sem querer Não era a minha intenção achar o caixão Só agora que vivo Só agora Cara, que foi muito sem querer Eu só entrei no lugar e achei o caixão Tá ligado? Eu não sabia que eu ia achar o caixão Nossa, eu fiquei triste Pô, então uma quest eu não fiz porque eu falhei Ah, mano Correu pro porão da Anissa Eu não sabia que era o caixão que estava lá, mano Eu estava explorando Vazei, irmão Falou pra vocês Pronto Acho que eu fiz todas as que eu sabia fazer Falta só agora a de achar a guy magazine e trocar, achar essa fita Que só Deus sabe onde eu vou achar De resto, esqueça tudo Fiz todas Ah, completei a quest do cara? É isso? Ele não vai me pagar, não? Só ganhei XP? E cara? O cara que eu esqueci o nome do cara Espero que ninguém me veja Ah, não Será que eu vou dar load aqui, pô? Por que que tinha um policial ali, cara? Não faz nem sentido, mano Tá ligado? Por que que tinha um policial aqui, mano? Ah, olha esse cara Que safado Onde que eu quero ir agora? Pô, tinha um guardinha ali, mano Quero só ver meu e-mail E daí eu vou seguir na principal, hein? Que é Falar com o príncipe Ei, 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 ei Vai tomar, vai tomar Dança 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 que você vai tomar chupada violenta Eu preciso recuperar a minha violação da máscara, mano Salvar, né? Deixa eu ver se a mina mudou de cabelo também Que eu pedi pra ela virar gótica Deixa eu ver se ela virou gótica Eita porra Muda de aparência aí, tá? Eu quero ter uma agradável surpresa Não, muda de aparência aí, mano Ah, não tem mais Cara, ela mudou mesmo, mano Você viu? Ah, chat, acho que agora é isso, né? Eu tenho duas sides só E é pra pegar itens que eu não faço ideia de onde eles estão Que é a Gaia Magazine E Esse daqui é safita Só De resto é a principal Então eu vou pra principal, mano Né, vamos mais um pouco na principal aí Ela ficou parecendo o personagem The Sins The Sins 2, né? É, Downtown, né? Vamos ver o que vai rolar Porque rolou alguma treta aqui em Downtown, mano Aqui, ó Teu salve Quero meu mano Chunk Deixa eu ver se ele me fala o que rolou aqui Eita porra Mataram meu mano Chunk O que é? O que é? Quem fez isso? O sabato atacaram por quê? O que mais? O motivo de todos os kindreds da cidade nessas últimas novas noites, o Sarcófagos Ancófagos. Eles foram desligados a pensar que o Sarcófagos mantém um antigo dormido, antigo, e os seus feitos mais cobertos. Diableristas. O que é diablerista mesmo? Eu esqueci. É quem bebe sangue de outro vampiro, é isso? Ah, é isso aí mesmo. Ah, é né? Chupa os caras até a morte pra ganhar o poder, né? É verdade. O que é que eu cujo do sabato pessoalmente? Mande seu gorila fazer isso. Ah, toma. Ah, mano, eu que tenho que fazer tudo, cara. Bom, onde eles estão, né? Não, eu quero muito dinheiro. Ah, ele aceitou. Então, Halobro. Então, Halobro. Muita o seu líder. O resto vai escampar fora da cidade. Essa é a última vez que eles nunca colocaram em Los Angeles. Antes de você ir, Beckett me disse que você foi para a Sociedade de Leopold. Você descobriu como o Sarcófagos foi aberto? Antes de falar, eu quero o que é prometido. Take your money. Tell me, o que você aprendeu? Aqui. Onde? Você tem? Não, mas eu tenho outras novidades. Bach tá morto. Não só infiltraram a Sociedade de Leopold, mas você conseguiu matar o seu maior lutador. Você, certamente, está desenvolvendo uma legenda para você. Superb. Um prazer para você. E para a vitória sobre o Sabat. E para Bach. Que todos os seus prógenos encontram assim fatos. O Sabat deve ser eliminado antes do avião. Então, quando você voltar, vamos começar a procura pela chave. E outra coisa. Você está atraindo muita atenção para você. A atenção mortal. Eita porra. Eita porra. Mas continue a romper a masquerade, e eu garanto que você nunca romperá-la novamente. Caralho, o cara ficou puto porque eu... Porque eu quebrei... Eu violei a máscara? Ah... É! Você não viola a porra da máscara, você só fica sentado nessa merda nessa cadeira, né irmão? Daí como é que você vai violar a caralho da máscara? Vai violar porra nenhuma, né? É... Que poupe, velho. Que poupe, velho. E digo mais! A coisa errada é pela razão certa. A coisa errada é pela razão certa. Talvez... Ou assim vai a linha de partida. Ixi! O que eu sou... É um kindred. Como as outras escolham se categorizar, me preocupa apenas onde os costumes locais estão preocupados. O individualismo é um caminho fraude com obstáculos, e, às vezes, animais. Dois mobs. Mas, por todas as suas dificuldades, é o único que vale levar. O que o Johansson tem a dizer? Ah, ele disse que é a chave, mas não sabe o que está. A chave e a chave. Uma invenção tão antiga como desculpa. Eu deveria ter sabido. Tudo que temos que fazer é encontrar um victor nesse não-sense. Ele vai ser a chave com a chave. Uma origem siriana. Uma origem. Ficou feliz de ver que não estou perdendo o meu toque. E, para o Meserach, eu vou ter que pesquisar esse nome. Ver o que eu posso encontrar. Lamastu? Ela era uma figura de Lilith. Eles representam mulheres empoderadas e a defesa de essas mulheres para uma sociedade dominada masculina. A estranha, ela seria engravidada em um tombe de reino. Tudo que eu sei significa algo para você? Parece que corroborar minha própria evidência. Eu vou ter que estudar um pouco mais. Talvez pesquisar algumas informações sobre o Meserach e o Lamastu. Eu tenho certeza que a chave vai aparecer em tempo. A sua informação é apreciada. Por nada. Por nada. Valeu. Oh, ganhei uma anti-SP só para falar com o cara. Nice. Mais informações sobre Beckett. Mamatu? Ah, eu tenho coisas a fazer aqui, chat. Posso falar o que eu vou fazer? Eu tenho que ir no Hotel Hallowbrook. Está aqui do lado. Só que também eu quero falar com aquele cara lá. O Neil do Matrix. Que na verdade é o Toretto. Que não é Toretto o nome do cara aí. Como é que é o nome do cara do Matrix, mano? Morpheus, porra. Fala com Morpheus, mano. O Hallowbrook Motel Hotel é aqui em algum lugar. Eu lembro dele. Gente, me perdi. Ah, deixa eu passar na minha balada para pegar meu dinheiro, né? Pô, esqueci. Cara, como é que eu recupero a máscara, mano? Eu estou com duas violação, mano. Está zoado isso. Os caras estão até me cobrando já. Mil! Uh! Uh! Milão na mão do pai. Toma. Agora sim. Tá, metei. Acho que é a esquerdinha. Nossa, eu confundi o caminho completamente, mano. Milho? Calma, é direitinha? Não, é esquerdinha. É esquerdinha? Ah, é esquerdinha. É aqui. É aqui mesmo. Eu vou falar com o Morpheus aqui na casa do demônio. Depois eu vou para o Hallowbrook ali já. Não hoje. Faz tempo que eu não falo com o Morpheus. Que timalia, bebê. Dá para errar o caminho do Morpheus e ficar preso para sempre nesse lugar? Ah, eu já perguntei isso. Ah, eu já perguntei isso. Eu já perguntei tudo para ele. Não, eu já perguntei tudo para ele. Não, eu já perguntei tudo. Eu já perguntei tudo para falar com ele. Se eu errar o caminho, o que acontece? Ah... Caralho, se eu errar o caminho, tem mais coisa para explorar aqui. Dá licença, então. Ah, não tem como errar o caminho. Tudo dá nele. Ah lá. Ah, nem tem como errar o caminho, mano. Pô, achei que eu era mó inteligente. E agora? Como é que eu vou embora daqui, mano? Ah. Localizei. Não dá porque tem que falar com ele antes da gárgula. Como assim? Antes de matar a gárgula? Vixe, já saboguei a gárgula. Acho que não dá para eu entrar no hotel. É por trás? Ah, é por cima. É para ele levar foda-se. Luan, brilha pelos E6. Calmou, calmou, ó. O hotelzão. Dá licença, que Next Stage está puto. Quantos pontos eu tenho? Doze. 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 O que que eu faço com doze pontos? Doze. 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 Vamos ter mais uma inteligência. Passa no outro Com os menores detalhes Quanto você possuir Você ganhará um ponto S de experiência Toda vez que você for premiado com 3 pontos ou mais Ah Ah, o que eu tenho que fazer aqui Sabogar o Sabá, né Tá Já foi, né tia Não clica Eita porra Lança chamas Vou dropar essa faca aqui Foda-se Ah, eu esqueci que ele é arma Mão, né Cara, o que eu dropo Mano, eu vou dropar essa besta aqui, foda-se Não, eu vou dropar essa 12 Não, eu vou dropar a besta Não, eu vou dropar a besta Ah, porra A Uzi, é verdade A Uzi é melhor, é pior, né Concordo com vocês A Uzi tem um puta recoil, mano Que isso Tocou a arma errada, porra Cara, eu me perdi Não, vocês vieram, louco Preciso de sangue? Calma que eu resolvo isso agora 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 Consegui. Acho que eu preciso... Mano, de onde está vindo esses caras? Mano, o recorde desse jogo quando você não tem ponto nas armas é absurdo. Meu Deus, eu vou com as homens. O que é isso? ai meu deus cara não to entendendo nada dessa missão cara só queria conseguir chupar o cara velho gente eu me perdi meu deus cara onde que eu tô tem que ir aqui encarregou a matar o líder do sabá eles fizeram seu quartel é onde eu tô ah não vou ser eu consigo chupar eu acho tá vou ser eu chupei saída não eu não quero sair saída foi onde eu entrei não foi cadê o líder com você eu consigo chupar também poe cadê a saída cadê o lugar do boss Apei todo mundo aqui, para mim era ali em baixo né, vou salvar né Oxe, aham, nossa tomei dano Cat, não sei mano, não sei onde é O lugar do chefe dos sabás Ali é a saída mano, aqui as portas estão tudo fechadas Matei todo mundo Aqui não dá para entrar no elevador, lá embaixo também não dá para entrar Não sobrou Eu não vou sair e entrar de novo, estou com medo Aqui é onde eu entrei né, não, não é não Uma dessas portas aí embaixo dava para abrir Mas eu tentei abrir Não Oxe Olha a porta é isso Gente não, a porta abre Usar os pistos para ver no escuro Cara, mas meu problema não é ver no escuro, meu problema é achar a porta Cara, para mim era uma porta líquida, era para abrir não Uma dessas aqui de baixo Nada a ver Supostamente quando tu mata aqueles dois monstros, uma das portas abre embaixo Então, eu imaginei que abrisse né Será que bugou? Caraca, agora eu não sei se bugou ou não Porque esse jogo já teve uns bugs né, que me impediram de seguir Agora eu não sei Por isso que é foda Mas em cima também tem uma porta Mano, mas eu andei a porta inteira em cima e não vi nada Ó, já tentei abrir todas essas portas Cate, não sei mano o que fazer, alguém sabe? Pode falar, porque É que eu não sei se o jogo bugou ou não Porque eu já tive uns bugs que me impediram de seguir né Daí eu tenho medo de estar com um bug e eu Nossa senhora, pulei no fogo com as moitas Pode falar, pode Cara, eu tentei entrar em todas as portas do hotel mano Eu acho que bugou Eu também acho Vou dar load Foda que esse load eu salvei quando eu matei todo mundo né Vamos ver se arruma Deixa eu ver Tá, aqui ainda não dá pra entrar Aqui Cate, era pra essas portas abrirem Essas duas Debaixo O jogo não tá querendo que tu zere Você viu mano Usa o console pra atravessar a parede Oxi Não tem nada atrás das portas Não tem nada atrás das portas Ué Acho que eu vou ter que voltar um save antes Eu acho que bugou mano Eu vou só sair Entra Calma Calma Aqui não foi da onde eu vim Pra mim ali era da onde eu tinha vindo Ah não Não, não, não Tô me sentindo burro Gente, eu tô me sentindo burro Eu peço desculpas Cara, pra mim aquela porta Eu tinha visto ela Eu só ignorei Porque eu achei que era da onde eu tinha vindo Ah, para com isso Não, não, não Para com isso Para com isso Entrou pela clarabóia É, mas eu achei que por algum motivo Foi naquela porta Nossa Eu não tô acreditando mano Então não bugou porra Quem é você? Ele se transformou no loucozoma Nossa Velho O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Cara, eu só quero chupar o meu mano Aí Ficuldade, né? Aí irmão, peço desculpa Se é do bem Se for Vai tomar chupada também Ninguém tá imune aqui não Mas eu vou se eu não vou matar não, tá Ficuldade, né? Ficuldade, né? Ficuldade, né? Esses caras aqui não são chupáveis não Mas eu tô precisando chupar Você não é chupável Você é chupável Eu vou morrer ainda Eu vou morrer pra caralho Nossa eu explodi até o cara do bem mano Dessa vez Que tristeza O cara é o roubo de força Vitae Os bichos são fortes? Não, aqui os bichos estão Então pica o The Galaxy Acho que aqui dá pra encaixar um save Só por precaução Eu voltei tudo, acho que eu voltei Agora que eles são lobão Eu não consigo chupá-los Olha esse cara eu consigo Se ele viesse aqui Ah mano, eu ainda piso na porra do fogo Meu Deus, eu me matei Irmão, você pode permitir eu chupar teu amigo? Vai, você é chupável Vai, não vem com graça pra comer de mim não Aí Deixa eu falar que você não é não Que eu tô ligado com você Ah, meu amigo me bate Ah, calma, calma, calma Calma que tá em perigo Tá até um newba ali Eu descei muito newba Meu, acabou É meu chute Não tem um sangue, mano Pô, eu devia ter comprado mais sangue Antes de vir Meu Deus, tem uns giga aqui Calma aí, parça Me dá um minuto, me dá um minuto Me dá um minuto Vou ter que chupar mais um sanguinho, eu acho Escudo de sangue vale a pena Ou não Não Dependentivamente Meu Deus, tem lobisomem pra caralho Eu preciso de um cara chupável Calma, aqui foi de onde eu vim Gente, eu tenho amnésia Foi de onde eu vim Foi Não, não tem como não ser Foi, foi, foi Desculpa, lança Eu não uso essas coisas Acabou a minha bala, mano Acabou de algo Acabou aqui Calma, calma, calma Calma, agora Caralho, velho O record isso daqui é pior que o CS Salvar, né Cara, quando eu for rejogar esse jogo Vou fazer uma build de arma, mano Pra conseguir usar as armas Deve ser da hora Não, você eu preciso chupar, calma Calma, tá de mim? Calma, aquele cara tem que ser chupado Tipo, não existe um mundo que ele não é chupado Ai, tem outro aqui que eu posso chupar Nice, 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 nice Esse foi Tem o primo dele ali também que dá Cometeu salve, né Esse cara aqui também dá Como é que eu entro aqui Tem dois caras aqui Só pulando a janela que eu entro aqui Ué Porra dessa porta, caralho Nice Você também, vem Esse aqui eu não vou matar Porque esse cara parece ser um cara do bem, né A não ser que ele se transforme num lobo daqui a pouco Mas aí é zoado, né, pô Aí é uma pessoa de má índole, eu diria Que grande arma que tem aqui Mais um, não De sangue, mano Dá pra chupar lobisomem? Acho que não, mano Toma aí Segura Agora eu venho aqui, cadê você? Pronto, gasto um sanguinho Venho aqui e dou uma chupadinha Ah, tem mais um mano aqui pra eu chupar Caso eu precise Ah, tem mais um aqui Os caras viram loucosó Tá bugado o fogo Tá bugado o fogo Tá bugado o fogo Aparecendo uns bagulhinhos em volta Uns quadrados Tá, se eu falasse que eu não tô 100% perdido Eu estaria mentindo, né Já tem um mano pra eu dar chupada Eu vou dar chupada já Vou descer ali, né Pô, essa porta abre E aí, mano Cadê o líder do Do Saba? Tá aqui pra caralho Nossa, ele tá aqui pra caralho Uai Ah, que ela morreu Tem mais uma mina ali Que vai ter que tomar Você toma? Será que ela toma? Acho que ela não toma, hein Eu acho que ela não toma, mano Tá morta já Salvar, né Opa Acalmou, 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 acalmou Tá vindo dois Não tropa, não? Tá, estunei um Chupeu da frente que bugou Pra melhorar minha vida, né Óbvio Isso aconteceu comigo Isso aconteceu comigo Ah, isso agora Agora você Eu preciso dar chupada Vem aqui Não, não corre Não corre Que é pior Acalmou Ai, nice Meu Deus Vem Caramba, esses caras Tem pouco sangue Ah, você é um cara do bem Vem aqui Ah, me perdi Como é que eu vou entrar ali Como é que eu vou entrar ali? Acho que tem uns caras que estão só parados de boa aqui Ah, então eu vou explodir eles Cadê? Ué, não dá? Ai Ah, eu não vou gastar meu bagulho aqui E eu vou dar um scan nesse e chupar esse Que ideia Ai Foi O que eu tenho que aumentar pra chupar os caras mais fáceis? É força? Tô ligado que tem um bagulho que É força? Eu li em algum lugar isso Resistir Mas não tá escrito aqui Mas eu juro que eu li em algum lugar Tá, tô bem de sangue Nice Deixa eu salvar de novo, né? Precaução Ah Ah Eu entrei dali Então Alguma porta vai explodir aqui Ou eu me perdi mesmo Tá ali por onde eu Calma, eu vim da onde, mano? Cara, fora que Vai explodir Vai explodir Vai explodir Pá, pá, pá Vai explodir Nossa, mano Essa esquina é muito boa, velho Nossa Fudeu 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 Fogo, mano Tô falando que o meu jogo tá bugado Olha isso Vai parede Recarrega aí Onde que eu enxergo, cara? Onde que eu tô? Ah Carregou Vai explodir Vai explodir Vai explodir Ah, não pegou no locozono Não, desculpa Eu posso matar esse cara? Ah, não vou correr risco, né? Vai que dá merda Eu perco a humanidade Vou deixar ele vivinho Tá tranquilo, irmão Eu acho que eu posso, mano Cara, esse skill é muito da hora, mano Esse skill de explodir corpo Cara, peraí que esse daqui tá com muita cara de última missão Mas não é, né? Eu ainda vou precisar pegar a chave do sarcófago, mano Pô, é tanto inimigo, mano Pô, é muito inimigo Ah, não vou te matar, não, irmão Oh, oh, dormiu Dormiu, tomou Olha o outro ali também Que dormiu Eita, mas eu Vamos jogar O que é isso, Flynn? Meu Deus, o Flynn saiu correndo do quarto, mano Ele ficou em choque com o meu susto Com o meu grito Mano, por favor Cara, eu nunca vi O que é isso, mano? Cara, ele deu uma... Estou correndo muito A casinha dele voou aqui, ó Ó Um susto, mano Não É a header É a roupa É agora que eu me toquei Que era a header Porque ela botou... Meu Deus, essa foi a roupa que ela botou, pô Não acredito Dá pra deixar ela viva? Pô Cara, que eu não tinha esquecido, mano Que eu tinha falado pra... Sei lá Que eu tinha falado Dá pra deixar ela viva? Ou não? Tinha que ter falado com ela antes dessa missão Nossa, mas que específico, né? O que que ela tá fazendo aqui, cara? Tinha que brigar com ela pra ela não sair mais? Ah, mano Não sabia Bom, fica pra próxima, né? Nossa Calma Dá licença Meu Deus, a líder Do Sabá Me fudeu Por favor de Deus, irmão Você pode acertar um tiro Ah, tô entendendo alguma coisa? Eu não vou mentir, não Cara, não acredito que era a Heather, mano Ah, a mina é imortal Calma Eu vou descobrir como é que eu mortalizo ela Opa, agora ela mortaliza Agora sumiu aqui o bagulho Gente, essa fude na minha mão Vamos, quer conversar? Vamos, calma Ué Calma Gente, eu não entendi nada, mas Tá bom, né? Sei lá, cara Só cheguei e sabuguei Quem era essa mina? Era a líder do Sabá? Ela não falou nada Acho que não Era só uma mina aleatória aí É assim mesmo? Ah, é assim mesmo? Pô, fiquei meio preocupado, né? Achei que era a líder do Sabá, mas não era não Era só Era só uma mina pica da gameplay Eu vou quebrar essa parede Nossa, você vai deixar teu primo te dar tiro? Calma que agora eu quero sabugar esses caras Vai queimar, hein? Pô, melhorou minha arma, né? Um pouquinho Depois que eu botei mais ponto em percepção Que ajuda o quê? Combate de longwall Que arma, né? Deixa eu salvar, mano Mano, cadê a líder do Sabá, mano? Nossa, aqui tem cara de líder do Sabá, hein? Tem porra nenhuma Nossa, aqui tem cara de líder do Sabá, hein, chat Objetivo A toca do líder Meu Deus É o Tissimice Eu não tinha matado ele? Não lembro Ah, ele não morreu, né? Ainda não te matei dessa vez Terminado A força do seu sangue É tudo que te salvou De você mesmo O que você está prestes a ser? Fantoche de quem? Lacroix? Ninth? Sobre o que você está falando? Miserável Ignorante Cataspão Você está blindado O sarcófagos Deve ser destruído O que você pensa que irá acontecer? É, aquele sarcófago Eu não queria abrir também não, tá? Não vou mentir O que acontecerá se o sarcófago for aberto? Eita porra Ele virou um cacete Zulu shape Caralho Calma Tem uma espada talameira aqui Eu vou pegar a espada talamerda, né? Você acha que não? Vou dropar o que? Eu vou dropar essa faca aqui Que ninguém se importa Não, dropa Pega a espada talamerda E equipa a espada talamerda Aí que eu quero ver o que ela faz Quanto que ela dá de dano? Eu vou botar essa daqui Que me dá Mais defesa também 21 de dano A outra dá 24 Dando de vampiros desaparecidos Que aparentemente se aventuraram Na terra dos mortos Ah, eu vou usar essa pra ver Olha ele Vamos aí, irmão Que agora eu quero usar minha Minha escudo Eita, ele mergulou na água Vou morrer, né? Nossa, velho O bagulho tava 100% Ah, esse maravilha Cadê ele? É, parça Tá tomando essa bugada, né? Corre não Corre não Corre não Acabou Acabou Vai Mano, falta um hit Velho Agora foi Ué, essa espadinha é forte, hein, mano? E aí? Que broxante Alô? E aí? Como é que eu vou embora? Objetivo atualizado Você trouxe um violento fim À existência medíocre de Andrei O príncipe vai ficar contente Como uma garotinha Quando você contar Calma, o quê? Quando uma garotinha Vai ficar Ah, entendi Vai ficar contente Como uma garotinha Quando você contar pra ele Nossa senhora, velho A tradução foi com Deus A tradução aqui Tá uma nota 2.4 Ai, meu Deus Que feio Ai, como é que eu saio Desse motel aqui, mano? Como é que eu vou embora Essa giromba? Ah, não é possível Que eu tenha que voltar Ah, não O jogo vai me Dar skip lá pra fora, né? Com certeza Ah, tá Oi? É a Ming Shui Como é que é o nome dela? Eu esqueci o nome dela Ming Xiao Falei Ming Shui Quase Hoje a gente Na Fortaleza Giovanni Eles não foram tão amigáveis Verdade Os irmãos Chang Meus maiores agentes Desenvolvidos Do jovem soldado de La Croix Foi óbvio Que seu caminho Era maior Do que eu Ou ele Havia antecipado O que você tem a dizer Sobre a aliança Entre você e La Croix Por que eles tentaram Me matar? Não Primeiro o que você tem a dizer Você não pôde me dizer isso antes Aconteceu com o acordo Ó o Galagos chegando Ó o Galagos chegando Vai chegar com Passou reto Como ele te usou La Croix Fez o Alistair Grout O Primojen Por que o Insight De sua linha de sangue Foi forte E o trouxe Incomfortável A verdade De suas ambições Então La Croix Viu uma oportunidade De se livrar De dois problemas Um líder rebelde E um Primojen Em uma Fale E como você pode ver Eu fui integral Para o seu plano Ela que se transformou No Nines Porra Ela me bangou Perdi até a audição La Croix Convincia-me Que uma aliança Com a Camarilla Poderia fortalecer A posição De Kuei Jin E assim Com minha ajuda O seu Primo Framed Nines Rodriguez Para o murder De Alistair Grout Então Foi ele mesmo Que Ele estava Mancomunado Para matar o Grout Velho Meteu o louco No meu mano Nines Agora eu fiquei Puto Ah, fiquei Porra nenhuma Então era você Que eu vi na mansão Sim Você foi feito Para ser o witness Por sua naivete Põe sua palavra beyond reproche Ninguém Vuraria que você Devise Essa história La Croix Usou você E de novo Voltou um problema Para sua advantage Uhum Parece confuso Por que você está Me contando tudo isso É, por que, né Você precisa entender Que você é uma Liabilidade, Kindred Uma vez que o La Croix Fique o momento Você vai ser disposto Justo como ele Deu com Alistair Grout O Sr. Rodriguez O seu senhor E muitos outros Mas eu dei a ele O sarcófago Eu não posso Ser um problema Né, mano Eu não confio Nele não, mano Ele jamais poderia Me trair Ah, Alan Você é ingênuo, né Mas qual a importância Que você tem agora Ah, eles estão com a chave Entendo Obrigado por sua Também espero Até mais Espero porra nenhuma Tanto... Uou Ah, eu tenho que falar Com o Príncipe de novo É, né Mas eu quero dar uma chupada Como é que está a rua aqui? Está tranquilo Vem aqui Solzinho Abrirá pelos 20 Eba Guita Guita Hã? Guita 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 Calma Não posso correr isso É, Gia Abrirá pelos 64 Do Zoc Abrirá pelos 27 Gostoso Dá o meu sub aí Obrigado Cara, eu fiquei triste, mano Que a minha Que a minha Esqueci o nome da mina Kaisara Carne e sal Que a minha carne e sal Morreu, mano Carniça Não, é carne e sal Cara Carne e sal Pô, ela estava com a roupa Mó da hora, cara Caralho Nem cheguei a ver a roupa nova dela Fiquei mó triste Tá ligado? Eu nem reconheci ela, velho Isso que é foda Olha o Chunk aí Tá vivo Caralho Que sorte, hein, mano Isso que é sorte, irmão Quem sabe, né Eu acho que você pode ir lá Ele não foi Caralho O cara comou uma pamonha podre Ele ficou vivo, mano Olha o... O mano Feito Caralho Eu sei onde está a chave do sarcófago Você encontrou a chave do sarcófago Onde? Quem tem ela? Ming Xiao A lenda disso E pra te informar Que a aliança já era Uma aliança com os coedinhos Por quê? Vou perguntar, né Esse nonsense De novo Olha Eu te disse antes Onde está a chave do sarcófago Uma aliança com os Anarchs Com certeza Nós, kindreds, vamos levar esses alemães de uma vez e por todos Realmente eu penso que os Anarchs confiaram em você Isso não é uma questão de confiança É uma questão de quem eles mais gostam A Camarilla ou a Quaijin O Quaijin A matou seu último líder E a atorna de todo nosso tipo Eu acho que eles acreditavam com uma aliança Vem para a última round Diga-lhes que a Quaijin Houve admitido de matar a Grout E que o ar de luta contra Nines Rodriguez É oficialmente over Diga-lhes que eu percebi A verdade A atorna que a Quaijin Pôs Esse príncipe é safado, mano Você será meu emissário Para a aliança Então, naturalmente Você fala Em nome da Camarilla Choose your words Carefully I will begin Organizing plans For war Good luck The prosperity Of all this city's kindred Depends on your success tonight Cara, é muito safado Quantos pontos eu tenho? 15 O Haltz Rea plus 20 Zedem Rea plus 7 É bunda mole Esse vampiro Engomadinho Tá, o bar é nessa região, né? Puta, agora eu vou errar o lado Com certeza eu vou ter que dar duas voltas Mas enfim O bar é pra esse lado Ou é pro outro? Eu vou supor que seja pra esse Não, é pro outro Mas não, é pra esse Machucadinho aqui de leve? Será que alguém vê? Não, eu não vou Muito arriscado Pega a tua grana da boate Peguei agora há pouco Peguei milão Quanto dinheiro que eu tô falando isso? Uh, quatro pau Tão voltando a ser ricos É óbvio que eu errei o lado, né? Seis horas já? Seis horas o que? De live? Como é que tamo aí, hein, chat? Pra acabar Falta muito? Só pra eu ter uma noção aí A noção gamer 20%? Gente, eu trabalho com horas Porcentagem é difícil Saber quantos porcento da live Eu ainda vou fazer, entendeu? Quanto tempo de live você vai fazer hoje? Ah, 100% Trabalho com horas, mano Uma horinha? Umas duas horas? Oxi O que é, Beckett? Eu não vou Você disse que não tinha que se preocupar Apesar do que eu disse Você mudou de ideia Você mudou de ideia Sensation I haven't been able to put my finger on Since I came to town I still don't know where it seeps from But if the sarcophagus is a possibility To eliminate that chance It should remain closed Então antes de... Guemon? If Gehenna has begun Then we are all doomed No matter what course of action we take I thought you deserved a chance Bolinho, primavera e queijo Oh Eu gosto do Beckett Ele vai embora Não, Beckett Eu vou atrás de você Não vou Ah, duas horinhas ele terminou Ah, ele virou cachorro Não, duas horinhas ele terminou hoje, mano Né? Eu vou ser quatro Claro que não O que diabos você está fazendo? O que diabos você está fazendo? Você é tão sorte que isso é Elysium, Cammy Lacroix, uma aliança com nós? Ha, eu vejo... O que diabos você está falando com mim, certo? Eu acho que eu vejo uma raça de amusão para você Eu sou o herói que vai ser o Gregor Nós dissemos que o 9 não fez isso O que diabos você está fazendo? Eu sou o que diabos você está fazendo? Se eu tiver minhas mãos em ela, eu coloco os olhos As expressões melhor que muito jogo Mano Acho que a partir do momento que o foco do jogo É uma conversa, assim, de perto com o personagem Você tem que dar um carinho para as expressões, né? Jogo aqui de 2004, as expressões são muito boas, velho Pô, para 2004 Até para hoje é bom, mano Tá ligado? Ok, tudo bem Eu estou bem O 9, sim Eu não acredito que está chegando a isso Ah, eu odeio aqueles diabos deuses Mesmo mais do que eu odeio aquele fascista, dandoso, príncipe Dandoso, chau O 9 vai me dizer para você assistir esse lugar Eu estou fazendo um brinco Agora eu estou fazendo sushi O 9 é... Ah, eu ainda não sei se eu deveria falar Mas o 9 está escondendo no Griffith Park O 9 apresenta com a aliança Eu acho que isso significa que eu e a camela estaremos no mesmo lado Meio memes É, ele não envelheceu tão bem igual o resto Porque a história está muito foda A ambientação está muito foda As quests estão legais pra caralho Os personagens estão muito foda A dublagem está excelente, mano A dublagem é muito boa, velho, esse jogo O combate é meio meia-bomba mesmo Precisa de camisão Ah, Griffith Park O cara tem bastante lugar, né, mano? Não estacionar ou parar Deixa eu salvar Eita porra, vou pegar o bondinho Eita porra, ó Caralho, alto pra porra, mano Ah, é assim que eu corro na vida real, Tommy Ih, lua cheia Vai virar o louco os homens Heard you made quite a name for yourself No small feat in this city I hear La Croix needs us all of a sudden Well, I'll be damned He propõe uma aliança com os anarquistas, he now You know, we just ended a war with them And we lost a lot of people Too many Does he expect us to do all the fighting While the Camarilla throws mean looks from the sidelines? Or are they ready to go toe-to-toe with those goddamn devils? I still don't trust La Croix Nem eu But then again The Camarilla didn't wholesale slaughter us upon arrival Goddammit I'm stuck between a rock and a son of a bitch It seems strange La Croix wanting to go to war against them all of a sudden Something's not right Eu concordo, eu concordo Não podemos confiar no príncipe Not what I mean, kid Smell that? Ah Smell like smoke We gotta get out of here What do you want to say? Kid, we've been followed That fire is coming from all directions It's man-made We gotta get out of here This is bad It's just a fire We're going to get out of here We're going to get out of here No, kid, you don't understand The fire wasn't set to kill us Come on We gotta get to the tram What do you want to say? Because it was a nice view I did it because no one would come looking for me in these parts This is werewolf country Werewolves don't talk to us Werewolves don't care They kill on sight Now let's move No, no, we can't You don't understand what these things are capable of Guns are useless And getting close to suicide O bom dia foi embora Tá bem, vamos lá Nossa, vai ter que esperar 3 minutos 10 minutos pro próximo ônibus Tá porra O loucosome Pidão 3 minutos Ah, bom É só fugir, né Tá Tá Droga, eu me tranquei Ai Se você tá pulando Por que não Eu não vou bater no lobisomem Dá pra eu matar ele, será Ele não tem vida Eu acho que é só sobreviver Nossa, mas é meio merda, né Tá Tá, mas tem que entrar no observatório Pra matar ele Deixa eu entrar então Eu quero matar Calma, cara Ué Cadê ele Só um minuto Ui Meu Deus, ele entrou Tem sinal Checar a energia Tá, eu tenho que ligar a energia Como que liga a energia Calma Calma, loucosome Eu preciso descobrir Como é que liga a energia, mano Ah, aqui eu imagino Sala elétrica Ué Pronto, liguei Então você veio, cara Você caiu do teto, irmão Morri Não sei o que que isso fez Ah É Uai Caralho, que da hora Morri O lobisomem ficou tranquilo ali Eu não entendi o que eu tenho Esmaguei ele Cara, eu quero muito matar o lobisomem Eu não vou embora sem matar o lobisomem Vou dar load Como é que eu mato o lobisomem Eu abri aqui pra quê? Se eu abrir aqui é porque tem alguma coisa pra fazer aqui, certo? Ou nem Doze segundos Ah, vai dar o tempo Chate, eu vou dar load Eu quero matar O que que isso significa? Amassa ele na porta É assim mesmo? Eu tentei esmagar ele na porta Mas ele não esmagou Você fechou fora do tempo Muda alguma coisa Mata ele ou nem? Mais XP Ah, então dá licença Ah, eu fiz certo, cara Faltou apenas um erro técnico ali Tá ligado? Calma, cara Tem que comer meu cu, irmão Pera Caralho, pera Mano, que da hora Ele entra Ah, eu tenho que esperar Ele dar essa entrada Daí eu fecho Hora que ele der essa entradinha Com o dashzinho Aí eu fecho Ixi Ué, calma Ah, não, não dá Uai Ah, morreu, acho Morri Nossa, eu não morri Porque ele não quis Calma, cara Cadê ele? Cadê ele? Ah, veio, veio Ah Mentira que ele me pegou Porra, ele me pegou, mano Caralho, cara Mas esse lobisomem é muito cu de burro Pega aí Entra aí Entrou Tá Aqui foi Lorde vem aqui Cadê ele? Ah, ele não veio Calma Agora a gente tem que lurar ele pra cá Tá vindo Veio Nossa, ele veio muito puto Agora a gente vem Espera Ele vem aqui Cadê? Agora subiu Bota a mãozinha Que da hora, mano Caralho Que isso daqui foi bem da hora, mano Legal, mano Essa foi legal, essa luta Porra, bem da hora Cinco tis Eu tô com vinte e quatro Meteu salve, né Que luta Ah, cara É uma luta isso, ué Não quer dizer que não é uma luta A forma de matar o boss é diferente Você não bate diretamente nele É uma luta Foi legal É fácil, mas é legal Divertido Caralho, mais cinco Nossa, eu tô com muito bagulho Cadê o Nines? Pô, acho que ele tá vivo, né Outro lobisomem levou ele Foi outro, né Ah, tô com vinte e nove, mano Parece que eu já nem sei mais o que eu vou botar Talvez eu bote em arma branca agora, velho Pra ser super sincero Eu já tô Se bem que eu tô com dois em cada Agora eu não sei se eu puxo a arma de fogo ou a arma branca A arma branca tá legal Ah, ele aí Ah não, é o Jack Poxa, vem pra gente Tá fazendo meu apê, irmão O que é que você tá fazendo aqui? Tá acontecendo Por quê? Olha que safado Eu me juntei aos coedinhos Porra, o Nines morreu mesmo, será? Aquele bastardo Hum, o Nines conseguiu escapar? O que eu daí vou fazer? Você vai ter que ficar fora da rua e ficar no movimento Porque é uma sezão aberta na sua O vampiro vai estar passando de Sacramento Para entrar na Nissan Maravilha Você precisa de apoio Você precisa de proteção de uma das facções Os amigos são a última coisa que você quer ter Mas você tem que sair daqui Ele faz parecer Eu tenho um motor que pode te encontrar onde você precisa ir Interessante, você vai gostar Mas esse lugar está sendo assistido Ele está ao lado da Santa Monica, pelo jardim de fogo Vem lá e ele vai te levar de cidade Ele vai te levar de onde você se sente mais seguro Caso que nós não nos vemos mais de novo É bom saber você, garoto Dê-lhe o inferno Eles merecem O tempo está esclarecendo Vai! Eu ouvi meu e-mail primeiro, né? O mestre Um verdadeiro mestre precisa jogar o jogo todo Antes do primeiro movimento O que é isso, cara? Ficar mandando esses e-mails sus E aí O mestre corresponds Obrigado.